Fala artista, tudo bem? Hoje vou começar uma série nova aqui onde eu vou desenhar e pintar músicas, cenas de músicas, representar essas músicas que eu gosto e que vocês vão me indicar de uma forma visual, separei aqui o meu café e hoje vamos começar com a Under the Bridge do Red Rot Chili Peppers legal, é a minha banda preferida, então eu achei mais interessante começar por ela e vamos trabalhar aqui, fazer uma mídia, trabalhar uma técnica mista, eu tô com um canção aqui 300 gramas vou utilizar Nankin, então eu tô aqui com a minha coleção de penas, tem algumas pontas aqui, vamos trabalhar com elas também e pra homenagear a banda eu vou utilizar um Nankin vermelho, que é a cor principal do Red Hot Chili Peppers da banda, tô montando aqui a minha pena e se você gostou dessa ideia, se você quer que eu continue trabalhando essa playlist, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e também deixe um comentário aí indicando a próxima banda, a próxima música que você quer que eu pinte, detalhe a cena da música que você acha que faz sentido pra você, que se for uma cena legal, um comentário legal, vou fazer pro próximo. Então esse Nankin aqui, ele é bem pigmentado, acho que ele vai dar um efeito interessante aqui pra pintura. Eu vou fixar a folha, pra ela não dançar aí na hora que eu estiver passando o Nankin. Vou pegar o lado menos áspero do papel pra eu trabalhar. Vou fazer uma pintura aqui na vertical hoje, mudando um pouco aí, trabalho mais na horizontal. E Nankin não tem muito segredo, é molhar a pontinha da caneta, do pincel e passar ali na folha. Vou escrever aqui o nome da música e da banda pra ficar marcado aí, Under the Bridge. Se você não conhece essa música, se você não conhece essa banda, vai aí na internet, coloca aí no Google e ouça, Under the Bridge, do Red Rock Chili Peppers. É uma música muito bonita, tem uma melodia bem tranquila. A letra dela é bem representativa, mostra um momento de espírito do cantor, que na época ele usava drogas e a história dessa música é mais ou menos a seguinte. Ele ia buscar essas drogas debaixo de uma ponte em Los Angeles, em Los Angeles, na Califórnia. E lá ele tinha um único amigo dele, nessa época era o vendedor, o traficante que vendia pra ele. Ele tava muito sozinho, enfrentando uma depressão complicada e ele criou essa, toda essa, esse mix de sentimentos, fez com que ele criasse essa música. Ficou muito bonita. E tem toda essa história por trás. Hoje ele se livrou das drogas, creio eu. Pelo menos, é o que parece, tá bem mais, levando uma vida bem mais saudável. Se não me engano, nem bebe mais, nem um tipo de bebida alcoólica. E a banda evoluiu bastante, criando diversos álbuns de sucesso aí. Meu preferido é o By The Way. Se você gosta dessa banda, se você gosta dessa música aí, deixa nos comentários também. Bom, aqui a estrutura tá praticamente pronta. E eu quero fazer o personagem debaixo da ponte. Então, eu vou trabalhar aqui um pouco de urban sketch, trabalhar um pouco de perspectiva. E eu quero fazer uma cena, assim, bem solitária, bem sombria. Aquela ideia de solidão, de que aquele momento não foi legal, mas que hoje ele conseguiu se reerguir. Então, eu vou tentar fazer aqui a ponte. E lá no fundo, Los Angeles, o restante da cidade. Então, eu vou fazer aqui uma espécie de estrutura, uma espécie de escada, que você utiliza pra ir e ficar debaixo da ponte ali. Eu tô fazendo sem rascunho mesmo. Eu gosto de trabalhar... A maioria dos meus trabalhos são dessa forma. Eu acho que ele fica mais orgânico, mais fluido. E se errar, errou, faz parte do processo. É um trabalho pra mim. Então, não vejo problema. Não vou... Não é pra nenhum tipo de cliente, nem nada. Então, eu faço do jeito que eu gosto aqui, do jeito que eu acho que fica mais legal. Pra trabalhar no urban sketch, a gente utiliza muito formas geométricas, né? A engenharia utiliza muito disso. Mesmo que na natureza não há formas perfeitas. Então, eu dou ali uma ideia de... Uma ideia do que eu quero passar, mas fica bem orgânico. Ele não vai ter ali uma reta 100% precisa. E aí que eu acho que fica a graça do desenho. Eu tenho que tomar cuidado pra eu não borrar aqui. Tem que trabalhar com a mão meio levantada. É por isso que fica um pouco difícil também. Eu sou canhoto, então eu vou desenhando e passando uma por cima. Eu tenho que tomar essa... Ter esse cuidado a mais quando eu desenho e pinto. Pra não borrar o que tá por baixo ali com a minha mão. Essa... Pra quem não utiliza a caneta... Essa ponta... Ponta de pena, né? Que... Que costuma ser chamada. É bem legal. É... De trabalhar. Dá pra fazer uns efeitos... Finos e grossos. Dependendo como você pressiona... A ponta da caneta. E aí pra quem não conhece, vale. Fica uma sugestão de... De material. Só depois tomar cuidado pra limpar o nanquim. Não deixar ele secar na caneta e na ponta da pena. Senão ele... É difícil sair depois. Ele fica chatinho pra sair. Trabalhando aí com calma. Uma dica aí pra fazer retas mais retas... É... Na hora que você for fazer o traçado... Você segura a respiração. Na hora que você estiver traçando assim... É... Seu... Traço tende a ser um pouco mais reto. Mas... Se ele... Ficar um pouquinho... É... Ser um pouquinho torto aí... Não se preocupe. Faz parte da... Do processo criativo aí... Do processo de... Desenho. Quanto mais praticar... Mais retinho vai sair. Fazendo aqui a silhueta lá dos prédios... Lá de longe. De Los Angeles. Fazer aqui... Tentar fazer uma noite meio... É... Meio... Nublada. Que é o que essa música... Pra mim... Transmite. Essa aura meio... Melancólica... Que o... O Anthony aí... O vocalista da banda passou. Uma espécie ali embaixo de árvores... De textura... As luzes dos prédios lá no fundo... Trabalhar aqui... Essa... Parte da ponte... Bem solto... Bem... É... Bem com o braço... Relaxado... Pra... Deixar mais fluido... São... Uma espécie de manchas aí... Que eu... Acho legal de fazer... E já vai dar a ideia... Aquela ideia de luz e sombra... Então... Mais próximo ali do teto... Vai estar mais escuro... Eu sempre falo que... No urban sketch... É... O interessante é simplificar... Não precisa desenhar tudo... O que está na cena ali... Até o último tijolinho... Você faz mais... Mais soltão... Assim... Dá um resultado... Mais interessante... E as linhas também... Não precisam estar... Todas... Fechando... Algumas podem... É... Deixar... Aberta mesmo... Descontinuada... Então... É um efeito legal também... O desenho já vai... Tomando mais forma... Já dá pra entender... O melhor... O que que é cada coisa... Ele vai... Construindo aos poucos... Né... O que eu acho legal de desenhar... É... Você vai... Você vai... Montando ali... Como se fosse um quebra-cabeça... Cada... Traço... Cada linha... Cada reta... É um elemento do seu... Trabalho... O nanquim... Ele é meio que... Que uma aquarela... Assim... Ele não permite muito controle... Muito... Muito... Exato... Assim... Então... Isso dá uma... É... Dá uma característica... Interessante aí... Também... Para o trabalho... Fica bem... Orgânico... Continuando aqui... A textura... É... Que fica embaixo... Da... Da ponte... Mantendo aquela ideia de... Luz e sombra... Já... Para dar... Tridimensionalidade... Ao trabalho... Fazer aqui... Uma... Uma... Sugestão... De... De blocos... De pedra... Bem... Engastos ali... Bem... Sujos... E agora... Eu vou vir com... Com o... Personagem... Aqui... O... Personagem... Cada um faz a sua interpretação... Cada um faz a sua interpretação... Isso que é legal do... Da arte... Você... Convidar o... O público... Para interagir... Você não dá tudo pronto ali... Você... Você... Sugere algumas coisas... Mas... Cada um faz a sua... Interpretação... É... Com sua bagagem cultural... Com a sua... Com a sua... Com a sua experiência aí... Então... Criar... Dar essas... Essas... Dicas aí... Para o público... Você... Você... Convida ele a... A participar da... Da obra... Ele constrói junto com você... Quando você não deixa tudo pronto ali... Para ele... Nankin... Ele... Como eu comentei... Ele... Não tem tanto... Não permite a gente controlar ele... Tanto... E aí... Ele dá esses efeitos... A tinta dá uma escapada... Ele dá esses efeitos... Mais orgânicos... Dá um efeito interessante... Dá para fazer também... Com as canetas Nankin... Aquelas... Pontas finas... Aí... Sim... O controle é maior... Dá para... É possível controlar bem... Bem mais... Às vezes... Se você... Fazer algum detalhe... Algum detalhe... Que precisa ter mais precisão... Aí... Eu indico... As canetas Nankin... Mas... O... Trabalhar com a ponta... De pena... Aqui... O pincel de pena... Eu acho mais... Gostoso... Assim... Ele é mais divertido... Fica... Bem mais orgânico... Como eu... Acabei de comentar... Aqui... Uma... 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 Garrafa... De alguma... Bebida... Pra... Dar mais... Dramaticidade... Aí... Pra cena... Vou... Inserir algumas... Algumas texturas... Aqui... No... Nesses blocos... Aqui... De pedra... Fazer uma... Como se estivesse bem suja... Assim... Bem... Desgastado... Devido ao tempo... Devido a... Uma... É... Olha o maior cuidado... Aí... Dessa área... Acho que é uma cidade... Uma área... Mais... Humilde... Assim... Mais pobre... Da... Da cidade... Não conheço... Los Angeles... Mas... Acredito que... Deve ter a parte... Mais humilde... Da cidade... Passar mais textura... Aqui... No... Mais sombra... Inserir mais... Mais sombra aqui... Pra diferenciar mais ali do céu, da cidade, então eu achei legal carregar bem ali de sombra e eu gostei de trabalhar essa textura na parte das pedras Deixa eu ver um resultado interessante aqui Tomar cuidado pra não deixar ele com coisa demais, né? Aquela sempre sugestão que eu falo de não trabalhar com excesso Legal colocar textura, legal colocar luz e sombra, mas só tomar cuidado pra não colocar em excesso Senão acaba o trabalho ficar muito carregado, fica... Não sei que esse seja o objetivo, né? Mas... Só tomar esse... Cuidado Já vou assinar A parte do nanquim está pronto Vou assinar com essa mesma cor, né? Pra deixar aí... Bastante... Manter o padrão da arte Eu gosto de assinar ou com uma cor que está presente na obra Ou com a cor do contorno que eu estiver usando, trabalhando Vou fazer mais algumas texturas aqui Eu acho que... Eu acho que... Estava muito limpa essa parte Em comparação com o restante É uma área bem desgastada, né? Bem antiga, então... Já está... Bastante corroído aí As pedras já estão... Bem gastas E vocês gostam do... Red Rock Chili Peppers No Brasil... A gente costuma falar Red Hot Mesmo Essa foi a minha primeira banda... Primeira banda de rock que eu... Comecei a gostar mesmo Então... Sempre que eu escuto Me remete muito a minha... Adolescência Aquela parte da... Do fim da infância Beleza... Nanquim está pronto É... É legal sempre limpar a pena aí com água Limpar bem Antes de guardar Porque ela costuma... É... Grudar... Nanquim E depois que seca É difícil sair E pra não... Pra não estragar Terminou o trabalho Já faz essa limpeza Eu gosto de fazer isso com todos os materiais que eu... Que eu uso Não deixar nada... É... Sem limpar... Sem higienizar... Pra manter sempre tudo... Tudo no devido... Padrão... Certo pessoal... Deixei secar bem... Nanquim E agora vamos pra parte... É... Não mais divertida... Mas... Tão divertida quanto... Passar o Nanquim... É pintar com aquarela Eu vou abrindo aqui meus godês de aquarela Essas aquarelas são em tubo... E eu coloquei nos godês... Elas secaram... E... E... É só acionar elas com água... Quando precisar... Aqui o meu outro godê maior... Que eu uso pra misturar... As cores... Que é o prato... Vou trabalhar aqui com o inicial 6... Talvez o 12... Talvez o 30... Vamos ver... Então... Eu... Pego a tinta do godê... E misturo ali naquele prato... Prato de cerâmica... Pra não soltar nenhuma substância... E interferir na tinta... E... Vou... Rifar a água aqui... Na tinta... Nas pastilhas ali... E... Sobre um pouquinho sobre a... Sobre o papel... Assim eu vou trabalhar uma... Uma... Aguada... Já fica... Meio que preparado... Pra eu... Pra eu fazer esse... Pra eu fazer esse trabalho... Já dou uma adiantada... A tinta já fica... Molhada... Já fica tudo pronto... Pra eu começar... Certo... Vou aqui começar pela água... Um... Azul ultramarino... Com o Pines Grey... Uma água bem... Tá de noite ali... Então... Uma água... Já escura... Alguns tons... Alguns tons de azul... Com... Cinza... Dá esse... Esse tom bem dramático... a cena misturando ali um pinguinho de verde também não me preocupo se vazar um pouquinho para fora da obra, dá até um aspecto interessante na cidade eu vou fazer como se fosse uma silhueta então eu vou pegar o pines gray com o azul ultramarino mas agora com uma quantidade maior de pines gray então eu quero fazer um cinza mais escuro ali, quase um preto só não é um tom tão escuro porque eu quero ainda mostrar a silhueta da cidade ali, as luzes, aquela parte ali de textura das árvores então não é uma tinta tão escura assim, mas já é um tom mais escuro né aí para a ponte, para under the bridge, eu vou fazer o... estou utilizando ali um tom de sépia em terra queimada trabalhar com aquarela é bom que preenche grandes áreas de maneira mais rápida agora eu peguei um pines gray e um azul ultramarino de novo para escurecer ali a parte de cima da ponte onde está recebendo menos luz e agora de novo com o siena siena e o terra queimado eu vou terminar de pintar a parte externa ali da ponte e eu não vou me preocupar muito com deixar ali bem lisinho, não porque aqui tem muita... tem muita sujeira na pedra, tem muita... bastante textura de rocha então Vai ficar bem manchado, bem com manchas assim, eu não vou me preocupar tanto em não deixar aquela aquarela limpinha no sentido de lisa, de não deixar sem ficar com esse tanto de textura. Isso vai dar um aspecto meio que envelhecido para a senha, vai dar um resultado interessante. Fazer aqui a parte inteira da ponte. Com aquarela já dá uma boa vivacidade para a obra, já dá um destaque bem interessante para a ilustração. Agora mais um pouco de Pines Grey aqui para diferenciar um pouco essa parte de tridimensionalidade. Então eu escureço algumas partes e clareio outras para dar essa ideia de luz vindo de cima. Está clareando a parte superior dos degraus. Já vou passar aqui na garrafa e também no personagem. ele está ali na penumbra, então vou trabalhar nele com tons escuros, não vai dar para ver muita coisa dele, muitos detalhes. E essa é a ideia mesmo, de que ele esteja meio que na bédia, vamos dizer assim, aguardando o que vai acontecer. Para o céu, eu vou trabalhar aqui um tom de roxo e com o papel eu venho tirando algumas partes para dar ideia de nuvem. Você sabe quando fica aquela nuvem meio nublada. Então se você pegar um papel higiênico e dar umas pinceladas sobre a aquarela, ele dá esse efeito de nuvem, é muito interessante. Vou fazer lá atrás também, perto da cidade. Com o próprio pincel eu venho dando uns retoques dessas nuvens. Eu gosto de fazer a parte de baixo do céu um pouco mais escura e a parte de cima. mais com nuvens assim. Então a parte de cima eu deixo com um pouquinho mais de nuvens. A parte de baixo mais limpa. Vou passar mais uma camada aqui de Pine's Grey nos prédios. Achei que ficou muito clarinho. A aquarela quando ela vai secando, ela tende a ficar, perder bastante a cor e ela fica mais transparente. Então, em determinadas áreas da obra, você tem que vir dando aquele retoque. Vem colocando mais cor, mais tinta. Para cobrir novamente essas áreas. E aí na segunda mão, é legal deixar algumas áreas sem pintar. que dá essa ideia de transparência e fica bem interessante ao trabalho. Então, você pode deixar essas manchas, dependendo da área que você for trabalhar, com... Você deixa a primeira camada aparecendo, você não cobre ela totalmente com a segunda. Isso é legal fazer principalmente com textura. Igual estou fazendo aqui. Eu deixo a segunda camada sobrepondo a primeira, mas não cubro totalmente a primeira. Deixa aparecendo as duas. Aí dá esse efeito bem bacana. Vou trabalhar ali nas pedras. Bem manchas mesmo, bem manchas aleatórias. Essa parte de texturização. Esses detalhes vão enriquecendo a obra. Esse detalhe de textura. Deixar o fundo de baixo aparecendo um pouco. Tudo isso vai dando um ar aí pra... Um ar interessante aí pra obra. Então, escurecido aqui no personagem. Aquela mesma questão de... De perder um pouco a cor quando ela seca. Mas essa é a característica da aquarela mesmo. Já estou acostumado com essa... Com essas questões. Um Pine's Grey aqui. Pra dar uma escurecida no personagem. E nessa parte da pedra também. Já vou fazendo umas sombras aqui no personagem, na garrafa. Da uma escurecida. Mais uma escurecida aqui na parte que fica debaixo da ponte. Essa parte está recebendo menos luz. Então... Bem escura. É legal trabalhar essas... Esse contraste entre ali. O fundo. O céu. Mais claro. E a parte debaixo da ponte bem escuro. E também a silhueta da cidade bem escura. Então você crê esses contrastes na obra. E chama mais atenção. Então é isso pessoal. Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. A palavra secreta desse vídeo é... Red 13. Red 13. Coloca aí nos comentários se você chegou até aqui. Pra eu saber que vocês estão assistindo o vídeo inteiro. Se vocês gostam desse conteúdo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima. Tchau. Tchau.